Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas, boa noite a todos. São 7h15 desta noite, no dia 9. Hoje é terça-feira. Antes de falar as notícias, as informações de hoje, hoje teve até poucas notícias, poucas informações, mas eu quero sempre, sempre nos meus vídeos, sempre agradecer, tá? Nunca é demais a gente agradecer. Então, eu estou agradecendo a todos esses novos inscritos que se inscreveram hoje aqui no nosso canal. Muito obrigado. Se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. A nossa filosofia qual é? É deixar vocês mais bem informados, com notícias e informações, tá? Nosso lema é esse. Nós aqui do Fogão 24 Horas, tanto aqui no canal, como lá também no nosso portal de notícias, tá? Quem não conhece, dá uma passadinha lá, tá bom? Depois, no finalzinho desse vídeo, vou falar algumas novidades lá no nosso portal de notícias, tá bom? Você que se chegou a esse vídeo, gostou, chegou aqui no nosso canal, por acaso, né? Gostou, quer ser informado com o nosso glorioso Botafogo? Então, se inscreva aqui no nosso canal e não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, coloca o sino para todos, para você estar sempre, sempre recebendo os nossos vídeos, tá? E não esqueça dos joinhas, tá? Não esqueça dos likes, que é muito importante aqui no nosso canal, tá bom? Bem, vamos lá à notícia. Uma delas é referente a Marcinho ainda. Eu divulguei no nosso portal de notícia, né? E também falei aqui no nosso canal sobre o interesse do Corinthians, né? Que o Botafogo ia ficar com 50%, que o Botafogo tinha uma dívida lá com o Corinthians de um milhão em alguma coisa, referente ao Jean, referente ao Moisés, que foi emprestado naquela época, né? E tudo mais. Que o Botafogo teria 50% dos direitos econômicos do Marcinho e tudo mais. Bem, isso depois, hoje, foi desmentido. A informação que tem é que realmente o Corinthians não fez uma proposta oficial ainda não, tá? O nosso diretor, Rottenberg, ele realmente falou que teve um contato, uma coisa assim, nada de um contrato, nada de uma coisa firmada, nada a dizer que tá quase fechado com o pé pra ir pra lá e tudo mais, ainda não. Mas ainda estão em conversa. Mas não tem nada, nada, nada ainda acertado com o Corinthians. Então, vamos acortar, vamos esperar um pouco mais. Em breve aí poderemos ter alguma novidade sobre Marcinho. Para o Botafogo, é aquele dilema. A partir agora do mês que vem, o Marcinho já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil. Até agora, pode assinar um pré-contrato. Só ele assinando um pré-contrato, o que acontece? Ele tem que cumprir o contrato até o final do ano. Até o final do ano. Mas se o Marcinho quiser jogar antes, jogar agora, ele vai ter que ter um acordo com o Botafogo, ou o Botafogo liberar de vez. Tá entendendo? Agora, o que que acontece? Os clubes estão esperando. Estão esperando vencer realmente o contrato com o Marcinho. E ele fica livre no mercado. Aí ele pode ir lá pro Corinthians, 0800, não precisa o Corinthians ceder 50% pro Botafogo, não precisa o Corinthians liquidar a dívida que o Botafogo tem, não precisa de nada disso. Ele já tá liberado. Ele já pode assinar um pré-contrato. Então, de repente, é isso. Alguns clubes estão esperando. Porque teve uma vez, quem é mais assinante antigo aqui do nosso canal, naquela época, eu tinha falado há algum tempo atrás, que o seu empresário tinha oferecido Marcinho a sete clubes, né? É Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e tinha mais uns dois aí, que era São Paulo, e um outro aí. Tá entendendo? Então, é isso. Vamos aguardar um pouco mais. Vamos ter a certeza, realmente, dessa afirmação. Porque quem trouxe essa notícia do Marcinho que tá praticamente fechado com o Corinthians foi um jornalista do jornal O Dia, daqui do Rio, O Dia Online, né? Que trouxe essa notícia, e então todo mundo embarcou, depois viu que não era nada, nada aqui. Há uma conversa, mas nada definido, nada acertado ainda sobre o futuro de Marcinho no Botafogo, tá? Então, vamos aguardar um pouco mais, tá? A outra notícia, eu não poderia deixar de falar, que, de certa maneira, tem a ver com o nosso clube Botafogo, é que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ, derrubou a liminar e a permissão dos jogos de futebol do governador do estado do Rio de Janeiro a voltar ao futebol. Então, está aquele dilema, aquela briga de liminar, caça aqui, corre ali, vai aqui, vai ali, uns guerra, um prensa, aquele negócio todo. Então, olha, já estou, já de sacos, de toda vez, colocar alguma notícia lá, uma informação lá no nosso portal, eu falar aqui no nosso portal, falar aqui no nosso canal, ir lá no nosso portal, então, é terrível. Então, vamos aguardar um pouco mais, poderemos ter alguma novidade. mas assim eu espero, eu estou esperando, que ainda não, ainda não está, eu penso que ainda não é para liberar ainda o futebol. A curva dessa enfermidade está alta no estado do Rio de Janeiro. Então, ainda não. Botafogo, o que está fazendo? Está fazendo certo. a partir de hoje, começou já a acolher, fazer os testes dos jogadores, comissões técnicas, toda a comissão técnica, aos familiares dos jogadores, isso aí, preparando direitinho, quem não tem, quem está, quem não está. Então, isso é o certo. Aí sim, com calma, com tranquilidade. Não é essa pressa que a diretoria do Flamengo, Tom Quereno, a do Vasco, o presidente da Confertação do Rio de Janeiro, o seu governador do estado, o seu prefeito também aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, essa pressa, ainda não, ainda não estamos ainda no momento. Mas, vamos aguardar. Eliminar para cá, libera, depois não libera, fecha, não fecha, aí fica terrível isso aí, tá? Como disse também, está aqui a notícia do PVC, do que eu falei do Marcinho. Corinthians descarta a contratação de Marcinho no Botafogo. Informação do PVC, tá? PVC informa direitinho, então a gente pode confiar muito nele, né? Esse jornalista. Então, nada ainda definido com o negócio do Marcinho, nada definido dos futuros do Marcinho. Então, é isso. A notícia sensacional é que, eu falei de manhã, da arrecadação que o Botafogo teve no jogo que teve no domingo, né? O ingresso simbólico, né? para ajudar os funcionários do clube do Botafogo. Bem, com esse dinheiro que foi arrecadado, cerca de 140, um pouquinho mais de 140 funcionários do clube, irão ser beneficiados com esse dinheiro, com esse ingresso. olha aí, só a torcida mesmo do Botafogo para fazer isso, só a torcida mesmo. Foi em torno aí de, se fosse o estádio nosso tivesse aberto, né? Se nós tivéssemos jogando mesmo, foi em torno aí de quase 20 mil pessoas indo ao estádio, comprando o ingresso, mas deu 17, alguma coisa, 18 mil, mais ou menos. Então, foi sensacional, tá? Então, são mais de 140 funcionários que irão ser ajudados com essa venda desse, do jogo que foi realizado no domingo, da comemoração e também que a Globo exibiu o jogo, né? De 95, nós campeões brasileiros de 95. Então, sensacional. E vai vir numa boa hora para os funcionários. Com a saída de Carly, que era o xerifão, né? Ali, o gatito assume a ser, né? maior e pode passar Carly em jogos do Botafogo. De repente, pode ser futuramente, né? Quando começar o jogo, ser o capitão do time do Botafogo, né? A outra notícia importante é sobre a linha de crédito, né? Que eu falei, de 100 milhões de reais que os clubes da Série A e Série B poderão ter, caso precise, né? De uma linha de empréstimo. Sem juros, sem nada, a Confederação Brasileira determinou isso. Então, caso o Botafogo queira, vai ser em torno de 10, 15 milhões de reais, um negócio assim de empréstimo. Então, vai ser, nessa altura do campeonato, um bom dinheiro que deve entrar nos cofres do Botafogo, mas só o Botafogo tem que pagar esse dinheiro depois a eles, tá? É um empréstimo. A CBF está emprestando. Se o Botafogo quer 5 mil, é 5 mil de empréstimo. Sem juros, sem nada. O Botafogo vai ter que devolver 5 milhões lá pra eles, tá? E assim vai. A outra foi sobre as lives, sobre as entrevistas de ex-jogadores do Botafogo. E um deles agora falou que o Botafogo fez dívidas com o Juan. Esse é um outro assunto que depois eu quero falar com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui com vocês aqui, rapidamente. Ah, campeão brasileiro do Sub-20, pelo Botafogo. E o Yuri pede paciência à torcida e defendeu e defende, né? O Bochecha e Marcinho. Foi em uma dessas lives de jogadores, ex-jogadores, ex-técnicos, tudo mais. Então, ele falou isso na entrevista que ele realizou, tá? Agora, o que eu falei sobre a dívida, né? Que o Botafogo tem com o Corinthians é sobre que do Jean, Moisés e Iago, tá? Que eram aqueles jogadores emprestados e tudo mais naquela época, parece que um ano retrasado, o que o Botafogo fez. Então, são essas notícias de hoje, tá? São poucas hoje informações de hoje do nosso glorioso do Botafogo. Bem, antes de encerrar esse vídeo de hoje, eu quero falar alguma novidade lá no nosso portal, fogão24horos.com.br. Bem, nós abrimos um setor que é o setor dos cronistas, tá? Você aí que gosta de escrever, quer ser um parceiro a juntar o nosso time aqui do Fogão 24 Horos, entre em contato com a gente, tá? Venha fazer parte do nosso time, seja um colunista do nosso portal de notícia, tá? Pra falar do Botafogo, tá? Entre em contato com a gente. Nós já abrimos hoje, já foi colocado esse setor ali no nosso portal, onde as pessoas vão escrever e vão falar do Botafogo. Então, caso você se interesse, entre em contato com a gente, tá? Quem ainda não conhece, não tá sabendo, dá uma passada lá no nosso portal, tá lindo, maravilhoso, com a gama de informação grandiosa, muita informação mesmo, tá repreto de notícias, tudo, 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 tabelas de classificação, pra cá, ao vivo, olha, tá lindo. e você ali pelo nosso portal, você pode acompanhar as notícias, as informações pelo celular, tá? Ele adapta direitinho pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, pelo notebook, tá? Então, ele adapta a várias plataformas. Caso vocês queiram compartilhar as nossas notícias, fique à vontade, tá? Vocês podem compartilhar à vontade nas suas redes sociais, quem tem Facebook, quem tem Instagram, quem tem Twitter, pode compartilhar à vontade. Inclusive, até agradeço a vocês fazerem isso, tá? Muito bem, quero desejar uma boa noite a todos, fique com Deus, tá? E se Deus quiser, amanhã de manhã, nós vamos estar aqui de volta, tá? Com o nosso programa Café com Fogão 24 horas, tá? Não esqueça de dar os joinhas, tá? Agradeço mesmo pelos joinhas, pelos likes, obrigado pelos comentários que vocês têm realizado aqui do nosso canal, obrigado mesmo, tá? Pela força, pela... por tudo que vocês têm feito, tá? Obrigado mesmo, tá? Saudações, alvinegras, até amanhã, se Deus quiser.